Que aqui, na Diretoria de Cultura da Casa Parceiro, e você sabe disso melhor do que ninguém, nós fazemos arte e cultura. Arte, cama, arte em si. Aqui não existem grupos políticos, aqui não existem limitações geográficas, grupos religiosos, todos são artistas. Todos amam o que fazem. Amam a arte. E valorizam o artista. O respeito ao artista, a dignidade ao artista, é o respeito à cultura. E é isso que nós precisamos fazer. Respeitar a cultura. Hoje, nós temos um objetivo, Marcão, o Diretor de Comunicação da Casa, nós temos um objetivo muito maior. Eu peço aos ouvintes da Jovem TV, peço aos vereadores dessa Casa de Leis, eu peço ao presidente dessa Casa, e ao prefeito interino, Aquiles Barreto, O Coral Despertar precisa de ajuda. Precisamos ajudar esse coral, que funciona e existe pelos próprios coralistas, sem ajuda de ninguém, pela vontade de fazer arte e cultura. Álvaro, nós não podemos deixar morrer uma atividade cultural do porte do coral despertar. Meninas do Adilson do Arco, vocês estão começando. E eles fazem esse coral, faz a sua arte, o seu canto, e a sua música, Roberto Amorim. Eles fazem por amor. Senhores empresários, entrem em contato com o Coral Despertar. Eles não têm patrocínio, não têm apoio de ninguém. Precisam de vocês. Nós começamos, nesse momento, uma campanha pró-Coral Despertar. Não vamos deixar se apagar essa chama. A chama dessa arte. E com vocês, Maestro Francisco Javier, meu amigo, meu parceiro, regente do Coral Despertar. Presidente do Senhor. Parabéns. Parabéns aos coralistas. Eu quero apenas olhar nos campos, Eu quero apenas cantar no meu canto, Eu só não quero cantar sozinho, Eu quero um coro de passarinhos, Quero levar no meu canto, Amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos que vem mais forte, Se me chorar, quero estar por perto Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos Que vem mais forte, poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Que vem mais forte, poder cantar Venha comigo olhar os campos Cante comigo também meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos Que vem mais forte, poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Que vem mais forte, poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Que vem mais forte, poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Eu quero ter um milhão de amigos Eu quero ter um milhão de amigos Eu quero ter um milhão de amigos